Vamos lá, logo, o nosso primeiro, que é o Start Guide, ou Guia Inicial, de Ninhiglo RPG por Ex-Ignorância. Bem-vindes novamente... Opa! Lucas, só um minutinho. Pra você que está nos assistindo, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar com os amiguinhos. Isso ajuda bastante o canal. Obrigada. Excelente. Amei, amei. Obrigado, Térgio. É nóis. Bem-vindes novamente ao mundo invisível, expungido e reinterpretando pelos olhos dos magos. São circunstâncias muito complexas as que marcam ou decidem o destino dos homens. José Serra Amado. Ex-Nihilo Omina. Do nada, nem foi. Com tamanho potencial, como hoje a vida humana se estimulou tão rapidamente, bem, para os mais espertos de nós, uma vida simplesmente não conseguiu bastante. Certos praticantes de magia, humanos, até então como nós, deixam parte de si para trás, ultrapassando as próprias formas, corpos e essências para se tornarem algo mais mágico, alguns dos mais poderosos magistas de todo o universo. O Starter Regis de Nihilo, possui 76 páginas e provém os primeiros passos em direção ao mundo de mágica trans-humanista. Nossa, eu amo isso. Introdução ao RPG ao uso do livro. Descrições do mundo invisível, expungindo ao cenário de corte do RPG. Descrição do labirinto de magia, dividido em caminhos, sendas e linhas mágicas. Animar-se-guia, a mais poderosa mágica de cada magos. Instituições e magos contemporâneos notáveis. Guias para criações de magos. Animar-se-guia do backstory. Guias para criação de fichas de personagem. Guia para jogadores, narradores e utilização como nosso sistema original. Signum, em livro RPG, entrará em financiamento coletivo em breve. Acesse a pré-campanha e acive o webcast para quando as realidades se corrigirem. Já está a descrição aqui, pessoal. Tanto mais informações também já está na descrição aqui no vídeo. E para começar, Félix, minha querida, o que você acha sobre tudo isso? Cara, eu assisti a descrição que eles fizeram lá na editora. Eu assisti inteiro, porque eu falei assim, eu preciso saber sobre isso aqui. Porque se a gente vai falar dele, a gente precisa saber um pouquinho mais. E cara, ele, assim, Cid, é um prazerzaço estar na sua presença. Porque eu me identifiquei demais com esse sistema. E assim, nada melhor que o dono para falar sobre ele, porém, eu vou ter que fazer a minha visão dele. Por mais que ele seja, que você diga que ele é transhumanista, que ele vai além da humanidade, que ele deixa de ser humano, eu acho que é o contrário. Ele vai perdendo as partes, mas ele vai se tornando mais humano com isso. E eu vou colocar aqui uma observação que eu fiz dentro dele. É muito detalhe, é muito poético esse sistema. Se você não tem, assim, essa visão de minimalismo que tem dentro desse jogo, eu não posso nem dizer que é um jogo, porque ele sai desse espectro e passa para outra coisa. Ele está entre um jogo e um texto poético. Então, a interpretação disso cabe aos jogadores e ao mestre. E assim, eu não posso dizer nem que tem um mestre. E aí, dentro desse jogo, é Nihilo? Eu não sei falar o nome, tá? Olha aqui. Dentro do jogo, você tem o mago, né? Que você vai deixando de ser humano, vai perdendo suas partes humanas para ganhar partes mágicas, né? Você ganha a sua magia através da perda. Eu vejo tanto um mestre de RPG nisso, porque você é um ser mágico a partir do momento que você começa a narrar. E ali está a magia. Cara, eu vi muito o nerd, tipo, você sai daquele mundo e é transportado para outro lugar. E você perde completamente a noção de que você está vivendo no mundo humano. Você é transportado para esse mundo mágico, onde você pode fazer qualquer coisa e você pode sem, assim, sem limitações. E eu vi muito um RPGista ali. E assim, essa é a minha visão do seu jogo. E eu estava guardando muito ansiosa para dizer tudo isso para você. Porra, sem palavras, excelente. Muito feliz com a tua interpretação. Muitíssimo satisfeito. Acho que passa muito do que a gente poderia querer passar. Nossa, o vídeo já fez meu dia. O entendimento... Porque é uma coisa que eu falo bastante com a nossa mais recém-colaboradora, a Rai. Que é muito bom você ser visto, você ser entendido. Você colocar uma coisa na mesa e você ver que as pessoas estão lendo com olhos semelhantes. Mas, nossa, acho que você falou muito... A única coisa do ponto de vista... Do meu ponto de vista, não é do criador, nem nada. É do meu ponto de vista. Eu acho que o que você descreveu é perfeito. Mas eu acho que eles não necessariamente viram mais humanos. Eles viram mais quem eles sempre deveriam ser. É mais você. Sim. Obrigada. Obrigada, incêndio. Falando um pouco sobre o jogo, rapidamente. Mas ali, a anima meia. A anima meia é a maior magia que o Magus consegue fazer. É o motivo dele ter chego tão longe. Nessa jornada de deixar a parte de si para trás. Ela é o meio e é o fim de algo. Nossa, eu me perco nas minhas próprias loucuras. Mas eu acho que tem muito... Exatamente isso. Isso é só igual caminhando. Eu tenho a totagem para uma caminhando aqui. Eu acho que é muito isso. E é essa como você se tornar o que você sempre soube que você era. Ou o que você descobriu que você era. Esse vislumbre de algo além. E como você chegar nesse algo além. E o como chegar é o chegar lá também. Por isso que eu acho que você está muito certa nessa coisa da leitura poética, filosófica. E eu acredito que todas as visões cabem. Você pode criar um Magus que tem uma visão filosófica muito particular a respeito da magia e do porquê e do como. E isso não invalida que o meu personagem tenha uma ótica 100% arcanista, simbolista. De fazer coisas extremamente tradicionais. E a mágica desse mundo não invalida nenhuma das outras. Pelo contrário, elas até conversam muito mais do que é normal entre tipos de magia diferentes em mídia ou em jogos e afins. Então eu acho que as interpretações, à medida que elas se misturam, deixam o jogo mais interessante. E acho muito legal que você tenha essa. Eu vou colocar mais um ponto aqui. Para quem já jogou Mago Ascensão e quem já jogou Changeling. É a junção dos dois universos, num universo só, que você pode... Ai meu Deus, eu fico aqui. Meu Deus, como é que a gente vai jogar isso? Pelo amor de Deus. Inclusive, até uma das perguntas que o Fernando Raposo perguntou. Se tem on-shots ou áudio sobre o Ninguinho. Já ou se já está até programado para ter. Porque você vai ter uma live logo. E de já na rua uma aventura. Isso, isso. Já tem uma aventura em duas partes. Obrigado, Feito. De nada. Eu estudei sobre você, querido. Emocionado, cara. Foi um jogo criado... Tem alguns termos que se você assistir e você ler o Starter, você vai ver que mudaram. Teve algumas metáforas, eu diria, que mudaram. O que a gente chamava de árvore da magia virou labirinto e se conectou com algumas outras coisas. Mas ainda assim foi uma aventura que foi, em duas sessões só, feita para introduzir. Realmente, para ser uma coisa introdutória. E a gente usou aquela clássica técnica do videogame de dar todos os poderes para você na primeira fase. Então eles começam como quatro magos, muitíssimo fodões e completos e antiquíssimos. E eles são destruídos e eles voltam como reencarnações, vamos dizer assim. Que não é exatamente uma coisa do jogo. Foi criado para essa aventura, para mostrar como são pessoas entrando na magia pela primeira vez. E, especificamente, a filosofia por trás desse jogo é se você sabe que você já tomou um caminho uma vez. Se você tomaria ele de novo, sabendo tudo que você deixou para trás em troca do poder que você sabe que você é capaz de alcançar de novo. Mas você cometeria as mesmas ações de novo ou não, em prol de seguir um caminho de novo ou criar um caminho novo. Mas isso, de novo, entra na multiplicidade, pelo menos que eu espero que exista, de interpretações poéticas, filosóficas, etc. Da coisa toda. Nossa, você fez a lição de casa. Com certeza. Aí eu vou fazer uma comparação. Para quem gosta do mundo das trevas atual, que nós temos o mago despertar. Essa aventura casa perfeitamente com o mago despertar. Então, assim, você não tem desculpas para conferir esse material. Detalhe que vocês estão falando aqui e eu vendo sobre o ensinamento da Umbanda, que é o que eu estou tendo lá na casa. Eu estou me sentindo praticamente a aula da casa. Caraca! É muito parecida. O modo como ele falou agora da vida de uma pessoa que você era muito poderosa e agora você está aqui. E será que você vai seguir esse mesmo caminho? Porque você fez erros. E aí você tem que mostrar esses erros e se regimir desses erros. Então, você não está fazendo o seu corpo. Você está em um outro corpo. Com outras pessoas. E justamente fazendo o quê? O bem. Eu estou ouvindo aqui e falei, caraca, velho. Eu vou falar, mãe, depois eu assisto esse programa aqui. Porque eu acho que estão falando lá da casa, velho. E Raga, eu sei que o Raga está cheio de perguntas. Raga, pode começar e desmentir as suas perguntas. Porque o Raga justamente me faz isso. Ele diz assim, convida o autor, convida o autor. Calma, eu já vou convidar. Calma. Não, porque eu estou cheio de perguntas. Então, Raga, é com você. Na realidade, Lucas, eu estou pequenininho aqui, perto da profundidade que a Ferdi fez agora com o Cid. Qualquer coisa que eu faça agora vai ficar bem superficial. Parabéns, Ferdi. Gostei muito. Rapaz, já chega na voadora de dois pés. Mas se o Rodrigo não tiver nenhuma pergunta, eu tenho, viu? Tá. Eu já passo para ti, Ferdi. Na realidade, me despertou aqui, vou até usar essa palavra, despertou. Cid, por que eu vou pautar em cima disso? Tem um cenário que eu estou meio que namorando já há alguns anos. Só que eu nunca sentei para fazer isso de fato. E aí, eu vejo você pautando essa questão do despertar, que é inerente. Como a Ferdi já adiantou do mago despertar. Realmente, eles partem desse pressuposto que os humanos despertam para a manipulação da magia no cenário do... Não é nem mundo das trevas, é do Crônicas das Trevas. E eles lidam com a questão do quanto o poder pode seduzir eles ao ponto que pode se tornar até a derrocada deles. Acaba sendo essa o terror pessoal do jogo. O quanto pode seduzir e corromper a personalidade dos magos dentro do cenário. E nesse cenário que eu inicialmente falei ainda agora, eu já trato um pouco diferente. Eu já trato como se o despertar fosse para a magia e para o fantástico. Em que seres humanos começam a manifestar eventos que rompem qualquer realidade ou a ciência consiga explicar. Tu podes dizer para a gente... Desculpa a volta toda. Tu podes dizer para a gente o quanto esse jogo vai abordar. Se vai ser mais para essa questão do desenvolvimento, da expansão da realidade ou da magia. Ou vai ser uma coisa um pouco mais genérica. Como por exemplo uma fantasia medieval que são só manipuladores de magia. Cara, eu acredito que... Bom, só para... Base da base, o jogo a gente... Apesar de existir uma flexibilidade, a gente joga no contemporâneo. A base dos corebooks é contemporânea. Então isso tudo existe dentro de um... A gente chama de mundo invisível no sentido... Bem no mundo das trevas. De um mundo paralelo ao mundo real. E eu acredito... Assim, uma coisa que vale a pena lembrar também. O Magos, ele é sobre um transumanismo que não está sendo iniciado. Você... O teu personagem já começou a deixar de ser algo para virar outra coisa há muito tempo. Você... É um jogo sobre... A base dele é que são seres muito poderosos, antigos e já alterados. Então não é tanto sobre o despertar. Não é tanto sobre... Como eu falei, que essa mecânica lá de eles voltarem a ser criança é uma coisa que eu fiz para o jogo. Para a campanha. Não necessariamente uma mecânica de jogo. Então para mim ele é muito mais sobre... É como se existisse uma pré-campanha muito longa que teu personagem jogou sem você e você finalmente chegou aonde você queria nessa primeira campanha e agora você precisa pensar... Ok. O que que eu faço com isso? O que que eu... Eu tenho esse poder muito louco, específico, que faz... Sei lá, eu abro portais para um plano paralelo, eu me comunico com seres superiores, eu transmuto matéria, eu faço N coisas, mas... E aí? E o que que faz você... Uma coisa que me perguntam muito sobre o jogo, só fazendo uma tangente, é como juntar pessoas, como juntar magos? Como que eu posso fazer um jogo onde uma parte joga e junta e não necessariamente uma contra a outra ou paralelamente? Magos são obcecados. O que te transformou num magos é uma obsessão por algo que se transformou eventualmente na tua capacidade mágica. Se você tiver obsessões que convergem, problemas ou necessidades ou buscas que convergem, você não sabe tudo. Você sabe tudo sobre magia da noite específica de necromancia com essa aplicação, mas você não entende de magia na natureza relacionada a seres vivos que você precisaria para fazer uma parada ou para descobrir uma parada e o outro não sabe a tua. Então, são caminhos que convergem, não necessariamente de maneira super honrosa ou duradoura ou íntima, mas a gente precisa um do outro para que a gente alcance alguma coisa que está além do nosso conhecimento e poder individual. Esse é o jogo, saca? Você já mudou muito. Agora o jogo vai testar você e dizer quanto mais você está disposto a mudar para conseguir essas coisas que você ainda não tem. Porque algo que não tem patamar é poder, né? Você nunca tem todo o poder. Você nunca tem, e não necessariamente, poder o bastante ou conhecimento o bastante, já que um mundo onde existem tantas coisas, ninguém sabe tudo. Talvez eu queira saber tudo sobre uma coisa e ainda assim eu vou levar centenas de anos para isso. Então é um jogo realmente, para mim, sobre o que vem depois de você ter deixado para trás. O que esse novo ser busca e como ele consegue isso de alguma maneira. Acho que é mais ou menos isso. Antes de eu passar para a pergunta da Ferdi, deixa eu ler aqui só alguns comentários. Fernando, o teu pedido provavelmente tu vai encontrar aqui na descrição, tem o Linktree do grupo do CID, tem tudo quanto é produção que já foi feito. Dá uma conferida, provavelmente tu vai achar alguma coisa que possa te ajudar nessa compreensão. Agora, André, tem aqui galera te derrubando, viu? O Isaac está dizendo, cuidado com esse André aí, não vale nada. Um, ti, lá, rapa... Você põe a ilustração do cara no teu livro, no teu primeiro livro de RPG e ele vem dizer que isso não vale nada. E registrar também a presença ilustre do farol do Leocórnio, que disse o seguinte, essa é a recomendação mais entusiasmada que eu já vi de um RPG, concordo 100% em relação ao que a Ferdi comentou. Ai, obrigado, Rai. Tô linda. Ferdi, está contigo. E eu vou só fazer duas pontuações aqui, que ele falou da obsessão, né, e eu fiz a comparação com o RPGista, né, com a gente mesmo, e eu fiz essa ponte com o nosso perfil, como é que você junta RPGistas? Dizem que se jogar fichas e colocar livros em cima de uma mesa, aparece alguns, mas eu não tenho testado muito ultimamente. Não tem precisado, né? Ó, ó, eu vou dar uma dica pra você, Ferdi. Isso já aconteceu muito comigo. Você pega dentro de um ônibus, ou num ponto de ônibus, você abre o livro de RPG, né, ou você fica andando com dados na mão assim, ó. Hum, entendi, entendi. Porque eu tô fazendo a exporação da minha mão, e aí aparece gente perguntando, Ué, você joga RPG? Outro dia eu tava numa rua deserta. É. Numa rua deserta, andando, com coisa do dado, fazendo um bagulho na minha mão, né, aí de repente apareceu um cara do lado. Você joga RPG, e eu fiquei assim, caralho, de onde esse cara apareceu? Porque ela foi uma deserta. Caralho, cara, tá tarde. Caraca. Eu tenho um peixe de tudo dado, o cara aparece, eu, ok. Cara, muito bom. E só mais uma, vou fazer mais uma observação aqui do livro, porque o Wiggy, ele fez cada desenho misericórdia. Eu sou desenhista, eu sou grafiteira, e assim, tá digno de ilustrações de cartas de Magic. Se você gosta de Magic, e gosta do... Como é que chama as cartas de Magic que eu vi, que parecia muito, eu já vou lembrar e eu mando aqui pra vocês. Puta que ô pariu, que filha da... Ó, assim, a gente elogia com xingamento. Com certeza. O Wiggy, se você está me escutando agora, você é um desgrafuto. Puta que... Enfim, esse é o meu elogio pra ele, tá incrível. O Gustavo executou o sistema de uma maneira que você consegue entender tranquilamente. Você não tem problema nenhum em ler o sistema e entender ele. Ele é muito simples, tem tudo lá descritinho, é muito didático. Então, assim, o sistema é tranquilíssimo. E, Rai, muito obrigada por você ter feito todas as revisões e apontado tudo pros meninos, que foi incrível. Era essa pontuação que eu precisava fazer sobre essas pessoas que fizeram esse livro. Porque, assim, foi muito carinho. Eu vi muito carinho nesse livro. Não foi pouco. Eles se dedicaram muito ali. E dá pra ver quando o livro é bem feito, né? E eu vou colocar mais uma pontuação. Desculpa, gente. Eu vou falar pra um caralho. Não, obrigado. Porque esse livro tá incrível. Ah, você pode relaxar. Ah, então beleza. Então, tranquilo. Eu falo muito, às vezes. De vez em quando vocês me dão a acordar. Mais uma coisa que eu tenho que pontuar, que eu esqueci o que eu ia dizer, mas eu vou lembrar daqui a pouco, que foi de uma coisa que o Cid falou e eu esqueci agora. Mas uma coisa que eu não vi no livro é se tem algum contraponto pra você executar a magia. Porque dentro de alguma dificuldade, né? Que você pode ter pra executar uma magia. Que você toma, vou dizer, o ricochete da magia quando você executa de uma maneira muito porca. Isso em magoa a ascensão. Sim, sim. Isso foi uma parada que a gente meio que estabeleceu. Que a gente queria que as pessoas soltassem bastante a cabeça com o Starter. O Starter realmente estivesse ali pras pessoas verem o quão longe elas conseguiam levar uma ideia. Mas, não chega a ser o banho de água fria, mas o copinho de água fria que vem no core book é... Sim, existem... Uma coisa que a gente também não abordou, que tá na contraponto. Tipo, apesar de existirem revés possíveis, também existe uma... A gente ajuda você a criar magia a hora que você quiser, baseado no que provavelmente você consegue fazer. Isso é um ponto bem importante do jogo, que tudo que desce da tua anima meia é potencial mágico que você tem. Ou seja, menos do que a anima meia dentro do domínio da anima meia. Cada linha no core book vem com uma proximidade e um afastamento. Então, uma linha... Não necessariamente a óbvia, tipo vida e morte, mas a vida... A cura tá relacionada com a capacidade relacionada com seres vivos. Porque existe uma... Limitadamente a capacidade de acessar essa vida. Então, tem conexões que meio que te dizem o que que também seria ok você tentar fazer. E o que que seria bem difícil que é o teu afastamento. Dentro disso, existem as regras pra isso que estabelecem que certos tipos de falha ou certo nível de dificuldade pode provocar revés narrativamente. Pode gerar uma... A que a magia se volte contra você, etc. E no máximo da coisa toda tem a corrupção, que realmente é uma pontuação que você vai acumulando. E que gera character death, que gera morte de personagem, porque você é tomado pela corrupção e você vira uma corrupção ambulante. Então, sim, tem... Assim como as possibilidades no core book, eu acredito, aumentam muito. Também os perigos junto com isso. Porque é justo, né? Se não... Lembrei o que eu ia dizer. No vídeo que eu vi que vocês estavam falando um pouco mais dele. Vocês estavam dizendo, né? Onde que a aventura se encaixa, né? Que tipo de aventura fazer e tudo mais. E eu pensei... Na hora que eu tava assistindo vocês, eu tava pensando num tipo de aventura. E aí eu vou deixar só uma pitadinha aqui. Por favor. E o que me despertou isso foi quando você tava falando agora há pouco sobre ele, né? Que você já vem de outras... Vou dizer, de outras vidas, entre muitas aspas. Trazendo toda essa potência de magia. Até você chegar no exato momento em que você está agora, né? E aí eu vou dar ideia aí pra galera. Ter alguns flashbacks de outras vidas seria bem interessante nesse contexto de história. Com certeza. Tem uma... Eu não vou falar pra não dar spoiler, mas eu acredito que a Rai em breve vai mostrar, vai narrar um jogo de Nihilo. E a gente... Um termo exatamente foi... Aqui é um bom momento pra botar flashback da vida deles. Isso aqui é uma boa oportunidade, né? Beleza. Então, sim, com certeza. Eu acredito que tem... O nosso primeiro jogo, que é o Cogito, ele é sobre anjos e demônios vivendo nesse mesmo mundo. É o mesmo mundo, inclusive. Os dois jogos conversam. A lá Vampiro e Lobisomem. É possível você fazer crossplay. E... Filha da mãe, esqueci o que eu ia falar de novo. Ah, eu lembrei. É que anjos e demônios... Eu gostava muito de jogar isso, porque o Cogito, ele é, pra mim, ele é sobre... Não importa se você é um anjo, não importa se você é um demônio. Se não existe céu e inferno, você vai viver entre os humanos. Se você vive entre os humanos, uma hora você é mundano também. Então, é esses seres vivendo aventuras e histórias muito mundanas. Pelo menos como eu narro. É os anjos que protegem o bairro da gangue. É... É... Demônios tentando conquistar uma outra empresa pra fazer alguma coisa. Pra mim, eu sempre gosto de amarrar, sim. Mas, como eles têm essa vida extremamente mundana com o tempo, eu acho ótimo de você... É uma ótima oportunidade de você lembrar aquele amor que você perdeu. Quando o personagem tá numa praia, você lembra daquele... Quando você morava na Espanha e ela partiu pela última vez e você nunca mais viu ela. Rola uma força de vontade aí, só pra ver como é que é. Porque ser antigo te deixa com bagagem, né? Te deixa com muitas histórias. E a gente lembra muito de história ruim na vida. Então, puta, quando dá essa parada, quando o teu companheiro, o teu brother morre, rola aí uma inteligência com força de vontade, pra você não entrar numa crisezinha de pânico, porque você lembra de quando você tava nas guerras dos mafiosos. Enfim, eu acho que é sempre uma boa chance. E os magos, eles são meio que o oposto. Eles se desumanizam, né? Ele é a antítese filosófica do Código. Então, esses lembretes funcionam de uma maneira diferente. Eles te centram, né? Eles podem te jogar no chão mesmo. Quando você tá flutuando demais de magia, essa coisa pode te trazer um pouco de volta. Pode te lembrar de quem você era, ou pode te lembrar de quem você sempre fugiu, que você nunca quis ser, e te deixar com mais drive ainda, pra ir mais fundo nisso. Então, sim, eu acredito que quanto mais antigo, mais você tem bagagem. Já vou aproveitar essa parte da bagagem e vou deixar aí. Que assim, o Inspira RPG é fundado exatamente pra fomentar mais RPG e fazer com que as pessoas criem. E só nessa pequena conversinha, eu já tive uma ideia muito, assim, maluca pra narrar uma aventura. Peça pros seus jogadores criarem três personagens completamente diferentes um do outro. E aí você pode usar esses outros personagens que ele criou. Pro outros jogadores, você pode fazer um sorteio entre eles, pra saber quais vidas passadas eles tiveram, e você pescar um flashback aí deles. Enfim, deixo aí no amor de vocês. Usem como quiserem. Bem, vamos agora para a Rádio RPG Fragá. E essa parte já não vai ser comigo, essa parte quem vai falar sobre é o Hagabash. Hagabash, dá uma falinha. Olha, eu tenho que dizer que eu fiquei encantado com a conversa dos dois, entre a Ferds e o Cid. Já tinha até esquecido dessa sessão da Rádio RPG Fragá, mas vamos lá. Me empinotizou. Então, galera, a Rádio RPG Fragá é uma brincadeira que eu faço, misturando música com RPG. Eu tenho um grupo no WhatsApp e um canal no Telegram, em que disparo toda manhã um áudio contendo a explicação de alguém, que eu chamo de ouvinte, a explicação do ouvinte, contando a relação da canção que ele escolheu com o RPG. E ao final do relato dessa pessoa, a própria música toca. Então, nós vamos fazer aqui a sessão da Rádio RPG Fragá, onde cada um dos três aqui, Lucas, Ferds e Cid, vão indicar uma canção correlacionada com o Nihilo. Então, vamos começar. Lucas, você é o primeiro. Caraca, velho, por que tinha que ser o primeiro? Porque eu ainda estou... Ó, eu vou falar aqui já na Rádio, aqui pro pessoal. Eu estava com uma música desde manhã, que até eu coloquei ela na hora de a gente falar do programa, né? E aí, quando chegou no final do dia, eu fui escutar outra música. E essa outra música está dentro do livro do Nihilo. Aí eu cheguei e falei assim, meu Deus, qual música que eu escolho? Orixás, me ajude. É como o Exu, ele é muito obrigado. Ele falou assim, se liga, estão os dois caminhos na tua frente. É muito legal. Eu amo o Exu. Então, eu vou pegar e eu vou... Cadê? Baixo das músicas aqui. E vai ser essa daqui mesmo, porque essa música está... O nome está lá no livro. E vai ser Mr. Cowling, do Black Sabbath. Quem não conhece o Cowling, o Cowling foi um dos maiores magistas que teve no nosso mundo. Que até hoje há seguidores dele. Pessoas, muita gente fala se ele foi um magista ou não, se ele foi um falsário, se ele foi um grande mestre, se ele foi um iniciado, de onde ele realmente foi. Há tantas histórias em cima do Mr. Cowling que com certeza dá para colocar nesse mundo de Nihilo RPG. Cid, você pode me corrigir se eu estiver errado ou certo. Não, perfeito. Você tem citação dele no livro, quer dizer que errada não está. Beleza! Então, agora, Ferdi, sua indicação de música. Cara, a minha indicação de música é derivada de um jogo que ele se trata... Ele trata, assim, de um tema muito... Eu vou dizer delicado, mas ao mesmo tempo também poético. E como eu vi... Como eu assisti esse jogo, assim, assisti o primeiro episódio do jogo deles, assisti eles falando sobre o jogo, é muito poético e eu acho que casa, assim, perfeitamente com... com o que eu estou pensando para esse jogo, com o que eu quero viver dentro desse jogo. Eu quero viver algo poético, porque eu quero sair da minha realidade. Então, eu acho que essa música casa muito bem com o tema e te tira do que você está vivendo agora. Ela é uma melodia, tem um fundo de voz melódico também e ela sai daquela mesmice que você escuta todos os dias. mas é algo que te faz perder a noção do tempo, do espaço e eu acho que Mago tem tudo a ver com isso. Qual é a canção? É Gris. É a música tema do Gris, que é uma... é um jogo. Eu mandei aqui no Skype. Show! E, para fechar, Cid, qual é a canção que você indica? Ok. Eu... quando eu penso no Nihilo, me vem um certo estilo de música na cabeça, meio que automaticamente, desde o começo, que é essa coisa meio modernosa de Vaporwave, dessas coisas eletrônicas pequenas que usa muita textura e atmosférico, eu vejo como um rolê atmosférico. Eu acho que se você... Eu defendo que todo mundo tem que poder jogar um jogo como quer, né? Se você quiser fazer um shoot'em up e sair atilando em todo mundo com o jogo, é tua opção, é teu entretenimento. Mas eu acredito que o Nihilo funciona quando ele é atmosférico, quando ele tem algo que vai te abraçando de alguma maneira e vai nebulando um pouco o mundo lá fora e te jogando em questões não só práticas do RPG, como atacar, ir atrás, dirigir, correr, bater, desviar. Mas realmente, como eu... como esse personagem tão... cuja cabeça é quase impossível de eu realmente entender como jogador, o que ele faria e como ele faria. E pra mim, isso é muito sobre a atmosfera e eu acho que esse tipo de música tem isso. Dito isso, essa música que eu escolhi ela é tipo o vô desse estilo hoje em dia, porque o tempo passa rápido e os anos 90 já faziam um milhão de anos. A música se chama Into the Void do Nine Inch Nails, que é a minha banda favorita, eu tenho um N deles tatuado no dedo. E é uma música... O nome eu acho que já diz muito, né? Entrar nesse void, entrar de cabeça nesse éter mágico, nesse caos mágico. E ela é uma música que ela vai crescendo e acrescentando camadas de som até ela virar quase ensurdecedora no final. E eu acho que isso pra mim é uma boa metáfora sonora do que é um caminho mágico, uma jornada mágica Into the Void, de qualquer forma. Isso aí. Show! Então, galera, já tem aí os três pedidos. Já adianto pra vocês que o do Lucas já vai logo pra amanhã, o da Ferdi vai pra terça-feira e o do Cid vai pra quarta-feira. Se você quiser conferir esses áudios, aqui no finalzinho da descrição tem os dois links do WhatsApp e o outro do Telegram. Vocês escolhem a gosto, entrem lá que toda vez de manhã os áudios serão disparados. Pra curtir a rádio RPG Pará, que é a rádio do seu acerto crítico sonoro matinal. Lucas, pode prosseguir. Tá, eu antes de ir para o próximo tema, para o próximo pauta, que são várias pautas que eu falo aqui do outro dia. A Fez até ficou perguntando cara, como que a gente vai falar de tudo isso? A gente fala de tudo isso. Mas, e também a gente quis falar bastante do Nihiro. André, já desde já eu chegadesco. Eu vou fazer a minha pergunta do Giovando Mal que vocês respondem no final. Mas antes, eu quero saber essa pergunta eu vou fazer de modo correto. Se você só me responde se eu fiz ou não, certo. Se eu não fiz, você me corrige que aí eu refaço a pergunta. Qual? Calma aí, eu vou ler de novo aqui. Todo historioso aí. Qual caminho senda e linha vocês escolheriam no mundo de mágica? Eu fiz a pergunta, certo? Fez, fez. Fez, não é obrigado a lembrar de tudo que tem no livro, tá? Você pode perguntar se você quiser. Vou recorrer aos universitários. Uma coisa que você aprende rápido narrando níguilo é a pessoa te diz o que ela tá pensando e você encaixa em alguma coisa. Tipo, não, isso aqui encaixa aqui. vai lá, vou tentar responder, então vou tentar, é pra responder agora ou depois? Não, vai responder no final, é só no final. Eu vou pedir ajuda então pro Cidio, eu vou descrever o que eu seria como mago e aí você encaixa, por favor. Fechou. 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 O que é isso?